olá pessoal eu sou o pablo da oldbooks encadernação e eu trago pra vocês aqui a poesia completa e prosa escolhida de gonçalves dias cliente nos enviou pdf e pediu que fizesse esse volume aqui pra ele bastante grande uma lombada abaulada relativamente simples mas sobra eu gostei do resultado tem livros que ganham beleza com capas com motivos decorativos bastante chamativos bastante complexos e também a simplicidade também traz beleza eu gosto bastante gosto das duas coisas aqui folhas de guarda com papel marmorizado impresso e vamos entrar aqui no interior do livro esse pdf tinha imperfeições mas como a gente sabe que essa edição a edição da se não me engano da aguilar da josé aguilar é difícil de encontrar é até onde eu sei aguilar não a princípio não produz mais no brasil não produz mais aquelas coleções né com papel fininho naquela edição quase de bolso assim bem bem bonita nem miniatura então aqui a gente vê na impressão todas as imperfeições do original a gente sempre lembra aqui que a qualidade da impressão depende da qualidade do pdf que nos é enviado então com todas essas marcas um livro com muitas páginas não daria tempo por exemplo pra eu fazer a sanitização dele tirar essas marcas levaria mais de um dia de trabalho intenso então uma questão óbvia de tempo não é possível mas claro o cliente pode eventualmente se ele quer melhorar o pdf dele é entregar para um profissional que faça isso hoje em dia muitas pessoas que fazem isso tá e olha aprender mesmo no youtube no google de uma maneira geral mas tá aqui vale a pena quando o conteúdo é raro mesmo que o pdf não não esteja sem a tão perfeito vale a pena fazer esse tipo de solicitação então aqui se você tem pdf de obras raras esgotadas que você queira ter uma encadernação em capa dura para guardar para consultar também o que embeleza sua a sua biblioteca é só entrar em contato conosco tá através do e mail que tá lá na descrição do nosso vídeo peça um orçamento e a gente passa para vocês sem compromisso então muito obrigado pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo